Aliás, esse é um assunto que eu queria também falar com o Josias de Souza, sobre essa história da sabatina do André Mendonça. O presidente Bolsonaro disse ontem que estão fazendo um terror com o André Mendonça. E durante o final de semana, ele deu uma cutucada também no Davi Alcolumbre, falando Poxa, até eu te ajudei a estar aí onde você está. Vamos assistir o que ele disse. Quem não está permitindo a sabatina é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é uma pessoa que eu ajudei por ocasião das eleições ainda na Câmara. Depois ele pediu um apoio para eleger o Rodrigo Pacheco, eu ajudei. Teve tudo o que foi possível durante os dois anos comigo. E de repente ele não quer. Ele não quer o André Mendonça. Quem pode não querer é o frenário do Senado, não é ele. Ele pode votar contra. Agora o que ele está fazendo, não se faz. A indicação é minha. Se ele quer indicar alguém para o Supremo, ele pode indicar dois. Esse candidato a presidente no ano que vem, no primeiro semestre de 23, tem duas vagas para o Supremo e ele indica dois para o Supremo. E aí ontem na Jovem Pan ele falou sobre isso da tortura. E aí Josias, o que você pensa a respeito disso? Olha, a indicação do substituto do Marco Aurélio Melo se converteu no mais avacalhado processo de seleção de um ministro do Supremo Tribunal Federal da história republicana. inaugurou-se uma guerra de anões. De um lado, o Davi Alcolumbre, que não tem dimensão política para presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Do outro lado, o Bolsonaro, que não tem estatura para presidir a República. E no meio está o André Mendonça, que é um candidato a toga que encolhe para escapar do tiroteio. Bolsonaro acusou esse seu ex-aliado, Alcolumbre, de torturar um chefe de família ao postergar a sabatina do André Mendonça. E aí, a pretexto de defender o seu escolhido, o presidente transformou um sujeito terrivelmente evangélico num personagem terrivelmente vassalo. O Bolsonaro antecipou os votos do André Mendonça, que é seu ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União. Ele disse que, no Supremo, confirmando-se a nomeação, o André Mendonça vai ser contra o marco temporal da demarcação de terras indígenas, contra as pautas progressistas. Nas pautas econômicas, disse o Bolsonaro, ele estará perfeitamente alinhado conosco. Outros presidentes já vestiram a toga em auxiliares diretos, mas nenhum foi tão explícito quanto o Bolsonaro. A exemplo do André Mendonça, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli também ocupavam o posto de advogado-geral da União quando foram indicados, respectivamente, para o Supremo, pelo Fernando Henrique Cardoso e pelo Lula. Quando foi escolhido pelo Michel Temer, para ocupar também uma vaga no Supremo, o Alexandre de Moraes era ministro da Justiça. Os patronos sempre esperam algum tipo de fidelidade a posteriori, mas o Bolsonaro exige o compromisso prévio de lealdade. E ele expõe os acertos sob refletores, quer dizer, são muitos os processos judiciais, as investigações, que encostam em Bolsonaro, na sua família e nos seus aliados. Se prevalecer sobre a tortura do Alcolumbre, o André Mendonça vai integrar a segunda turma do Supremo e tramita nessa turma, por exemplo, o recurso do primogênito Flávio Bolsonaro para assegurar o foro privilegiado, no caso da rachadinha. O presidente da turma é o Nunes Marques, que é uma toga de estimação do Bolsonaro, a primeira toga indicada pelo Bolsonaro. E ele adiou o julgamento. É como se o Nunes Marques, o ministro nomeado porque dividiu o Tubaína com o presidente no Alvorada, estivesse esperando pela chegada desse colega terrivelmente vassalo. É um processo muito desqualificado o que nós estamos assistindo. Obrigado.